E aí, bando de lixeiros, caraca, olhei o Araújo e hoje vai rolar um treinão, hein? Cafézinho aqui, coado na calcinha de Dona Vânia. Ah, tô misturando os carpele com o Léo Araújo, foda-se, é tudo Léo. Pessoal, então, é o seguinte, fiz duas refeições hoje já, mentira, uma só, acordei uma e pouco da tarde, foda-se. Fiz a primeira refeição que foi 100 gramas de arroz branco e 150 de carne, porque hoje é dia de carbo baixo. A dieta que o Cariani me passou são dois dias de carbo alto e um dia de carbo baixo. Aí hoje são 100 gramas de arroz na refeição e 150 de carne. Aí eu comi isso, depois eu tomei café, tô tomando café agora, pra partir pra academia. Já tomei os suplementos antes de malhar. Não tô tomando conforme o Cariani mandou, porque os suplementos da Max que ele ficou de enviar pra mim ainda não chegaram. Então, como eu tenho pouco aqui, que são os que eu já tinha, eu tô tomando do jeito que eu tava tomando mesmo pra não gastar muito, tá ligado? Enquanto não chega. Então eu tomei uma dose de glutamina, duas doses do Évora, que é o pré-treino da Darkness. Dois scoops de creatina, que dá 6 gramas e... Um scoops de glutamina, não sei se eu já falei, um de BCAA. Então é isso. Aí eu vou partir pra academia, vou fazer hoje peito, tríceps. E vou tentar fazer bíceps também, que eu esqueci de fazer ontem. Que era pra ter feito com perna, só que perna acabou comigo, eu acabei esquecendo de fazer o treino de bíceps. Então, vou ver se eu faço hoje. De repente eu até começo pelo bíceps. Valeu? Vou ver se eu consigo filmar alguma coisa do treino e mostro pra vocês. É nóis! Tchau, tchau! Acabei de sair da academia. E ao invés de treinar bíceps, peito e tríceps, não necessariamente nessa ordem, eu achei melhor fazer só bíceps porque eu não tinha muito tempo pra treinar. Eu tenho ensaio com a minha banda agora, 6 horas, são 5 agora. A gente vai em casa, tomar banho, comer, meter o pé pro ensaio. Achei melhor fazer só bíceps, me dedicar só ao bíceps, que eu não havia treinado essa semana ainda de maneira isolada. Lembrando que terça-feira eu fiz costas. Achei melhor fazer só bíceps, pra fazer bem feito. Explorei vários exercícios, assim, que são meus exercícios, assim, mais complexos de fazer. Dia de carbo baixo, 150 gramas de tilápia, 200 gramas de fruta. Meu saco raspado, pera, abacaxi e 3 gramas de vitamina C. Achei melhor fazer só bíceps. Achei melhor fazer só bíceps.